Afinal, diga que eu sou inocente em acreditar Que você é estrela cadente caída no meu quintal Talvez você seja um anjo Pra me salvar Talvez eu seja a menina que vai te amar Nem pensa em sair voando sem ver onde forçar Nem pensa em fugir do fogo que é o teu lugar Nem pensa em gostar de outra e fingir que nem me deu Nem pensa em deixar de lado o beijo que é só teu Sem negar que se apaixonou e me fez perder o joelho Sem negar que me iludiu me falando de um tal paraíso Afinal, diga que eu sou inocente em acreditar Que você é estrela cadente caída no meu quintal Talvez você seja um anjo Talvez eu seja a menina que vai te amar Talvez eu seja a menina que vai te amar Nem pensa em fugir do fogo que é o teu lugar Nem pensa em gostar de outra e fingir que nem me deu Nem pensa em deixar de lado o beijo que é só teu Nem pensa em fugir do fogo que é o teu lugar Nem pensa em que eu seja a menina que vai te amar Obrigado.